E você piscou, meu amigo, a gente tá aqui de novo, no seu programa semanal, já curte, compartilha, ativa sininho, segue a gente, Instagram, YouTube, Deezer, Spotify, Orkut, MSN, tudo que é rede social, chama a gente, compartilha, porque hoje, meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês, estou nervoso, meu coração tá aqui, ó, Marquinho. Falando em coração, você esqueceu de uma rede social, o Tinder, pô. Não, o Tinder a gente tá fora, cara. Não, mas a nossa convidada de hoje, ela pediu isso, né? Não, 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 tá doido? Eu não tenho. A nossa convidada de hoje, meu amigo, ela está solteiríssima na pista. Tá com pau, não! Agora tem só um negócio, hein, tem só um negócio, se isso daqui for pro ar em dezembro, meu amigo, dá uma briga ferrada. Tá, pessoal, pra você, tá, que não tá milionário hoje porque não cumpriu uma corrente da vovó no Orkut, tá como eu, aqui tendo que trabalhar, solta a vinheta. Eu tenho certeza que ela cumpriu essa corrente da vovó Momotatá no Orkut, porque tá aqui, linda, bela. A cara da riqueza. Eu sou a cara da riqueza. Parecendo rica como ela mesmo diz, Claudinha, meu amor, muito obrigado por ter vindo, meu bem, muito obrigado por acreditar, muito obrigado por estar aqui. Ai, meu lindo. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade de fazer parte de mais um capítulo na tua vida, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso, como todos até agora, e eu tenho um orgulho danado de você, não só do profissional que você é, mas da pessoa, então é uma honra estar aqui, obrigado. Você sabe que você foi escolhida a... Fim tão clima agora, hein, Catarina? Fim tão clima. Ah, se essa mulher me quisesse, meu amigo, eu largava tudo, cara, nunca mais cozinhava na vida. Fim tão clima agora, cara. Que eu tô desesperado, cara, e pô, tu, no seu dia, abriu a porta do casa pra mim. A gente fez um baita jantar, depois a gente se encontrou, graças a Deus, várias vezes. E tem uma outra história que eu tava olhando agora pra você, que eu me lembrei, tá? Que você foi testemunha viva do que ocorreu na Rússia. Exatamente, eu estava lá. Você estava lá. Não me deixa mentir, depois nós não podemos ir embora hoje sem falar disso, tá? Não. Aliás, nós não vamos embora hoje, pelo jeito, é tanta coisa pra falar que nós só vamos amanhã. Hoje nós vamos tocar a ficha, mas antes disso, eu tenho uma pergunta pra te fazer. O que que a gente vai beber? Corote, 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 corote. Tu escolheu a dedo. Eu fui longe pra pegar, digo. Não acreditou. Você que tá aí na sua casa e não está entendendo nada, meu amigo, agora a gente vai abrir aqui uma caixa de Pandora nesse programa, tá? Que isso tá esquecido na mente do povo. Senhor Caio Soter, que já está intimado pra sentar aqui, tá? para contar todas as suas peripércias, levou a gente para fazer um jantar dos amigos. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Saúde, minha querida. Saúde a nós e nossos amigos. E ele apresentou esse negócio aqui, tá? Chamado Checkmate. Aí, ó, tá vendo? Inclusive, pode patrocinar a gente, tá? Exatamente. A gente faz a lata aparecer aqui. Tem tudo a ver com a gente. Desaparecer. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse povo aqui, sem juízo, Dário Costa, Caioá, Claudinha. Eu estava super comportada. Compraram fichas. A culpa foi do Dário. Em metro. De Checkmate. Eu comprei cervejinha. Eu estava bem quietinha. De 500 ml. Gente, isso é uma bebida do demônio. Porque ela é uma delícia. Não parece nada. Inofensiva. Quando você vê, você já não vê mais nada. E foi assim que aconteceu. Maravilhosa. Eu sabia que isso ia ser ótimo. Claudinha, vamos lá. Vamos lá. A gente já fugiu do script. Total. Não tem como ter script com isso, não. Meninos, eu sugiro vocês experimentarem. Eu trouxe para todo mundo. Porque assim, a gente precisa entrar no clima juntos. Todo mundo. É isso aí. Eu queria que tu contasse um pouquinho. Todo mundo vê a Cláudia hoje. Uma profissional de sucesso na gastronomia. A gente vai... Não precisa ser tudo em ordem cronológica. Claro. Mas eu queria que tu... Pouco se fala e pouco se encontra sobre a Cláudia antes. E muita... Eu que estou mais próximo, sei da sua mudança de vida. Sei que em certo ponto tu resolveu também buscar a felicidade. Eu não vou dizer ser feliz, mas buscar a felicidade. E eu queria que tu contasse um pouquinho isso para a gente. Bom, querido. Então, eu sou natural de Foz do Iguaçu. Meus pais foram para lá na época da construção da Itaipu. Então, faz bastante tempo. Eu sei que não parece, mas faz. E aí, eu nasci lá. Passei minha vida inteira lá. Desde pequena, fui enfiada na cozinha. Gostava de cozinhar e tudo mais. E na época de escolher uma carreira tradicional, né? Escolher uma profissão para o resto da vida. Optei pelo direito, porque gastronomia naquela época não era uma opção. Não existia, muito menos em Foz do Iguaçu. E aí, decidi fazer direito. E realmente, era uma coisa que tinha tudo a ver comigo. Eu tenho um senso de justiça muito forte dentro de mim. Além de atrás de você! Gosto de falar para caramba. Então, assim... E tu se especializou em que área? Só para... Não, minha primeira... Minha primeira prática no direito foi no criminal. Delícia! Fazer o Iguaçu, né, meu amor? A gente tem que aprender a andar lá no negócio e... Dançar com a forma do baile. E aí... Bom, eu fiz estágio desde o primeiro dia da faculdade. Passei por diversas áreas do direito. Me encantei pela magistratura. Era o que eu queria. Mas, quando eu me formei, eu já estava advogando. E eu percebi que não ia ser aquilo que ia me dar. Ou, o pior, eu não ia ter disciplina para ficar três anos sentada em uma cadeira estudando. Que era isso que eu via que acontecia. Então, tinha que ter uma determinação, uma disciplina muito grande. Eu não sou uma pessoa tão disciplinada assim. Mas, principalmente, assim, eu sou muito da ação de fazer. Eu gosto de estar na atividade. Sentar para mim, ficar lendo, estudando, é uma coisa, tipo, super boring. Para mim, assim, eu não consigo. O momento da audiência era maravilhoso, mas o resto todo era um saco. Exatamente. Então, assim, eu vi que, de verdade, aquilo não ia me trazer uma realização pessoal e profissional como eu esperava. Então, eu já nessa época, na faculdade, eu dava muita festa, muito jantar na minha casa. O povo elogiava a minha comida. Eu falava, vai, gente, eu acho que vai ter que ser isso mesmo. E já comecei a fazer uns jantares com uma amiga minha que fez moda. Então, tipo, ela tinha uma coisa de moda e de cenário e tudo ali. A gente cozinhava e começamos a fazer uns eventinhos lá por Foz. E meio que o negócio deu certo, assim. Tipo, já estava ficando meio famosinho. Aí, eu falei para ela, eu falei, amiga, então, eu vou fazer um curso. Vai ser um caminho. Porque, né, para a gente montar um negócio mesmo. E aí, eu vi que em Curitiba tinha um curso, que era um curso de um ano. Na verdade, assim, eu estava numa balada em Foz, num feriado, e aí eu encontrei uma amiga minha que se formou comigo em Direito, que foi para Curitiba fazer a Escola da Magistratura, que era também a minha vontade, só que eu não tinha condições financeiras. E ela tinha, a família dela era bem de vida e tal, então, assim, ela estava fazendo o Escola da Magistratura de manhã e foi fazer um curso por hobby à noite. Ela também gostava de cozinhar. E ela foi fazer o Centro Europeu. Daí, a gente se encontrou no banheiro da balada e ela falou, Cláudia! E o nome dela é Cláudia também. Estou fazendo um curso que é a sua cara, porque daí todo mundo já sabia que eu cozinhava bem. Aí, ela me falou, cheguei em casa, entrei na internet, que era discada, né? Depois da meia-noite? Depois da meia-noite? Aquele barulhão. Daí, entrei lá, Centro Europeu. Eu falei, meu Deus do céu, gente, um ano, curso técnico. É isso que eu vou fazer. Em Curitiba? Em Curitiba. Aí, organizei tudo as minhas coisas, falei para minha mãe, minha mãe ficou de cara, né? Porque, tipo, eu era a primeira filha que tinha me formado e tal. E até então, vale a pena falar que não era a profissão, né? Cozinhar não era a profissão. É bem isso. Tipo, na cabeça da minha mãe, né? Minha filha vai deixar de ser doutora para ser cozinheira. Claro, claro. Ponto, né? Mas, enfim, dei todos os meus livros da faculdade de Direito porque era uma coisa que não tinha volta. Minha mãe falou assim, não, tipo, é isso, entendeu? É isso. Então, é isso. Se vira. E aí, não podia ter volta, entendeu? Então, assim, eu não queria ter ainda aquela opção. E eu fui, eu tinha um carro, vendi o carro, paguei o curso à vista, né? Que era a coisa mais cara que eu tinha. Falei, peraí, eu comer, para eu morar, eu me viro, né? Cheguei em Curitiba, conheci umas pessoas e tal, não sei o quê. Fiquei na casa de um, fiquei na casa de outro. Aí, consegui alugar um apartamentinho no centro, uma coisa assim, em cima de um inferninho. Tinha um quarto, a cozinha era um armário, você abria, tinha uma pia dentro. Eu tinha um fogãozinho de acampamento, que naquela época tinha liquinho, hoje é proibido, não pode? Sim, proibido, imagina. E era isso. Uma cama de solteiro, Mais linda e pleira no centro europeu, né? Lógico. Ninguém precisava saber disso. Gente, o negócio era tão bizarro que eu dormia com um baigão abraçada, porque tinha tanta baratinha num prédio antigo. Já doutora, né? Detalhe, já doutora, não é que era... Ai, gente, hoje o povo olha no Instagram e sabe de nada. Mas, enfim. E aí, comecei a trabalhar numa loja de vinhos, que também tinha tudo a ver com gastronomia e tudo mais. Eram universos que se comunicavam. E foi super bacana essa experiência. Lá, eu conheci um dos clientes que estava abrindo um restaurante. O enólogo dessa loja, eu comecei a fazer cursos de vinho com ele. Ele fazia o curso de vinho, eu fazia as harmonizações e tal, não sei o quê. E aí, ele me indicou para o restaurante dele, para chefiar. Eu tinha terminado o curso já. E aí, foi assim. Quando eu vi, eu estava dentro da cozinha, já chefiando uma equipe, já... E, Cláudio, quando tu saiu e foi e estava no meio do curso, tu sempre teve o sentimento de que daria certo? Quando eu cheguei em Curitiba, no frio lazarento, daí eu fui para lá, tipo, me perdi. Demorei para chegar na aula. Tipo, saí super cedo, mas cheguei tarde, cheguei meio esbaforida e estava frio. Daí, sentei e vi um monte de gente, assim, daí, tá, não sei o quê, beleza, vamos para a cozinha. Quando eu entrei na cozinha, era a cozinha de um hotel. Eles tinham um hotel escola, então, as nossas aulas eram na cozinha do hotel. Quando eu entrei naquilo, eu falei, meu Deus do céu, gente, isso aqui é a minha vida. Esse é o meu lugar. Que loucura. Nunca tinha sentido isso profissionalmente, vamos no direito. Não, gostava, me dava bem, mas aquela sensação, tipo, eu pertenço a isso aqui, foi instantâneo, assim. Foi instantâneo. E, assim, imagino, imagino no sentido de uma pessoa formada para a sociedade. Foi uma loucura fazer o que você estava fazendo, para a própria família, enfim, você falou da sua mãe e tudo isso. Como foi para eles, depois de pouco tempo, de um curto período, você já assumindo uma cozinha, liderando, dando certo, vamos, fazendo a coisa andar e como é que foi essa sensação? Demorou um pouco na cabeça das pessoas, principalmente os mais próximos, da minha família, os amigos mais próximos, a perceber que, tipo, eu estava no meu caminho, que eu estava feliz, que eu estava bem, que tinha um processo a acontecer. A minha mãe, eu lembro, assim, que um ano depois, que eu estava já trabalhando e tal, tudo, ela falava assim, minha filha, você viu que saiu o concurso para a Justiça Federal? Tenho bem certeza que... Você não quer tentar, não? Não está sendo ainda, você não esqueceu as coisas. Que loucura. Que loucura. E, Cláudia... Tadinha, tipo, ela só queria o meu bem. Claro, lógico. Eu entendo perfeitamente. Eu não tenho filho, então, assim, eu não faço ideia do que é isso, mas hoje eu vejo com as pessoas que estão perto de mim, principalmente meus funcionários, que são as pessoas que eu mais convivo, assim, o quanto quando a gente vê uma pessoa, assim, com talento, com potencial, quanto a gente quer bem, quanto a gente quer direcionar, quanto a gente quer dizer o que ele tem que fazer. Total. Imagina um filho que é isso. Exatamente. E outra, né, assim, eu acho que é importante, tu mesmo contextualizou, mas reforçar isso de ser a primeira com diploma, né? Falar, cara, isso é um puta orgulho, um puta orgulho. Então, assim, realmente tem esse peso todo. E aí, Claudinha, pergunta que não quer calar e eu não posso deixar de fazer, faria de novo? Claro. Sério? Nossa. Que demais isso, cara. Não sei como, mas tudo que... Tudo. Tudo na minha vida, assim, nossa, eu não tenho nenhum arrependimento, assim, é... Claro, eu não fiz grandes coisas, assim, de... Não, pera lá. Porque é o pé na chá, que tal, de me envergonhar. Mas, assim, é... Nossa, eu acho que a gente é fruto das nossas escolhas mesmo e tudo tem um porquê e eu espero ter aproveitado toda a oportunidade, todo o tropeço, todo o recomeço para aprender e acredito que é isso, né? Estamos no caminho. É... Seguinte, seguinte divisor de águas, a gente pode dizer que é abertura do casa. Não. Ih, meu amor, tem muita coisa embaixo dessa ponte antes. Sério? Ô, louco. Então, bom, daí fui, assumi o restaurante, primeiro ano, ganhei o prêmio de chefe revelação pela Veja Curitiba, porque naquela época tinha Vejinha Curitiba, hoje não tem mais. E aí vim para São Paulo, porque, assim, eu tinha acabado de me formar, tinha assumido um restaurante, já tinha ganhado o prêmio de chefe revelação, só que, cara, eu não tinha experiência nenhuma, basicamente, entendeu? E eu falei, não, eu preciso aprender mais, eu preciso viver mais isso aqui e outro universo. Vim para São Paulo, fiquei um ano trabalhando, fazendo estágio. E eu não sabia dessa. Aham! Ah, meu amor, você não sabe de muita coisa. E aí vim, fiz alguns estágios, trabalhei em alguns restaurantes. E aí, na época, quando eu cheguei em Curitiba, foi muito engraçado, porque eu falei assim, nossa, larguei essa vida, tudo que eu não quero encontrar é um advogado na minha frente. No grupo, da primeira dinâmica do curso, eram quatro advogados. E eu, caraca, mas que merda. Tudo bem. Aí, beleza, um deles lá, fiquei muito amiga, depois me apaixonei, daí comecei a namorar, e tal, e aí, quando eu estava em São Paulo, ele falou, meu, tipo, deu, né? Ou vai, ou racha, e agora? E tu foi? Daí eu falei assim, não, então tá bom, vou voltar. Daí eu voltei, a gente casou, e a gente morava numa casa que tinha uma área muito grande, e tal, antes que tinha um espaço, e eu montei, ele não queria mais que eu voltasse para restaurante, porque, né, restaurante... A gente sabe a vida que é. E aí, ele era um advogado muito bem sucedido, e aí eu montei uma cozinha, num andar meio que subterrâneo na minha casa, mas tinha uns fundos de um parque, então, assim, era um cenário bem bacana. E aí comecei a fazer eventos lá, e também fazer eventos para fora, na casa das pessoas, e, de novo, foi dando super certo, e a coisa foi começando a ficar... Virou negócio. Virou negócio, mas, tipo assim, as pessoas queriam comer minha comida, mas tinham que meio que marcar um evento. Sim, sim. Ou tinham que me contratar para na casa dela. E uma coisa que me pegou muito, que você vai me entender, é que, assim, daí eu tinha... Eu sou muito ligada em estética, essas coisas assim. Então, para eu ir na casa das pessoas cozinhar, as minhas panelas eram as mais bonitas, e tchalalalala. Então, você imagina o peso. Sim. Né? Sim. Então, assim, cozinha, carrega o carro, chega na casa da pessoa, descarrega, sobe, cozinha, limpa, carrega, volta, volta, chega em casa, descarrega. Cara, eu não estava aguentando, porque eu não tinha ninguém para me ajudar, era eu e eu, né? Então, eu falei assim, meu, tipo, está na hora de um restaurante. E eu acho que, meio que, assim, a grande maioria dos profissionais de cozinha, dos cozinheiros, de quem chefiou uma equipe e tal, só em ter o teu, para fazer do jeito que você quer e tal. E estava meio que chegando nessa hora. E aí, surgiu a oportunidade de eu entrar numa sociedade, de um restaurante que já tinha em Curitiba, chamava Van Bistro, e aí, dois, eram três sócios, um deles tocava a operação e quis vender a parte dele. E os outros dois eram meus amigos e pediram, me chamaram, me convidaram. Então, precisava ser alguém que pudesse comprar a parte e tocar o negócio que eles eram só sócios investidores. E aí, eu entrei, foi super bom, porque, assim, eu não tinha, uma coisa é você cozinhar, outra coisa é... Outra coisa é ter o senso, a noção do que é uma empresa, um restaurante, responde pelo CNPJ, não sei o que, imposto, limpeza de coifa, bombeiro e tudo que vem. Antes disso, eu tinha feito gestão da gastronomia, tinha feito uma pós-graduação em gestão da gastronomia pela Universidade Positivo. Então, assim, já tinha um pouco de noção, tipo, eu estava me preparando para isso. Mas foi muito bom entrar numa sociedade, num restaurante que já estava caminhando, eu aprendi muito, eu tive... Meus sócios eram uns amores, me deixaram com tudo na mão, carta branca e tal. E aí, eu cheguei em um determinado momento e percebi que o restaurante já estava, já tinha nove anos aquele restaurante. Então, já tinha tido o seu auge e estava meio mal das pernas e tudo mais. Mas ali, você realmente pode fazer a sua cozinha, o que você queria, você conseguiu se mostrar ali? Sim, consegui. E aí, só que, tipo, não andava, aquela coisa, né? Curitiba já é uma cidade desafiadora. Fora do eixo... Um público exigente. O público é difícil, sim. É, exigente. Não fala difícil de curitibã. É difícil. São exigentes. E aí, assim, aquela coisa de, tipo, sabe quando você pode subir em nova direção? Tipo, foda-se, entendeu? Ninguém quer ir mais naquele lugar. Ninguém acredita. Já passou a onda do... Exatamente. Entendeu? Do momento. E aí, eu já tinha ganhado um prêmio, alguma coisa assim lá, mas ainda assim, não estava conseguindo virar e estava bem difícil a situação. financeira mesmo do negócio. Daí, eu chamei meus sócios e falei, eu acho que a gente tem que mudar tudo, eu acho que a gente tem que mudar o nome, a gente tem que mudar cardápio, a gente tem que mudar a decoração, a gente tem que dar uma virada e, tipo, meio que começar um negócio novo e tal, porque as pessoas não querem mais isso. Aí, eles falam, não, a gente já investiu, a gente já não sei o quê, a gente não acredita mais. E assim, você conhece o caso lá? É uma localização muito boa. Era lá? Era lá. Caraca, é um baita lugar. Eu estou achando, eu estou esperando a hora da conversa, que você vai falar, não, eu mudei para, não, porra. Era lá. É louco, é lindo. Só que era completamente diferente, era feio, não explorava aquela esquina. Caraca. E eu cheia de coisa para fazer. Tipo, eles são do ramo já, com muito sucesso, meu Deus do céu, eles não precisavam daquilo, financeiramente. Sim. Só que aí, então, junto disso, de eu estar nessa situação de, tipo, querer mudar o restaurante e tudo mais, meu casamento estava indo, porque... Estava indo igual ao momento financeiro do restaurante. Natural, né? Tipo, eu entrei no negócio, eu ficava 18 horas lá dentro, eu queria aprender tudo, eu queria ver tudo. já escutamos nessas cadeiras aqui, que restaurante pode acabar com família, que pode acabar com tudo. Exatamente. Hoje é fácil a gente rir e beber e ver. Na hora, cara, como é que funciona? Eu não sei, Catarina. Só fazia. Só fazia. Eu acho que, olha, o cara... Bom, eu acho não, eu tenho certeza que o cara, meu brother, tipo, brother... Gosta muito. Nossa, ele gosta muito de ver. Ele já deve ter comido a minha comida, gostar de alguma coisa que eu fiz. Não é possível. Só ia. Só ia. É, eu lembro desde pequena, assim, meus pais separaram, eu tinha 13 para 14 anos. Então, assim, eu lembro da minha mãe passando por isso, com duas filhas, sozinha, né, naquela situação, e eu sempre falava para a minha mãe e mãe, a gente vai dar um jeito, tudo a gente... Eu sempre tive uma atitude muito positiva, assim, sabe? Muito positiva. E é assim que eu encaro a vida, tipo, vem uma cacetada, assim, eu não tenho outra opção, né? Tipo, eu nunca fui de ai, chorar, sentar, me fazer de ver, ai, meu marido me traiu, eu estou fodida. Não, cara, tipo, vamos lá, entendeu? E é muito engraçado, assim, que eu lembro o dia que ele saiu de casa, eu estava num desespero muito grande, assim, eu não queria me separar, assim, ele foi o grande amor da minha vida. E a gente viveu 12 anos juntos, então, assim, eu estava insegura, desesperada, frustrada, e aí, ele estava saindo, assim, pela porta, e eu senti uma vontade muito grande, de aquela coisa de mulher, né? Ai, não faça. Juro pra você, Catarina, eu senti uma mão no meu ombro, e falou, deixa, que o que eu tenho pra você é muito melhor. Que demais. Não nisso, mas assim, no sentido, tipo assim, cara, ele não quer mais você, entendeu? Já deu, você já fez tudo o que tinha que fazer, entendeu? E aí, desse dia, Deus me deu tanto trabalho, porque foi isso, foi dia 28 de dezembro de 2018. Eu tinha acabado de comprar o restaurante dos meus sócios. Que loucura. Sem dinheiro. Que loucura. Que loucura. Fui no banco, fiz o empréstimo, comprei a parte deles, e... Aí peguei um dinheiro também a mais pra fazer a reforma. Já. E eu tinha 15 dias pra fazer isso, porque era aquelas férias de final de ano ali, Curitiba fica bem vazia. Sim. E aí eu queria aproveitar isso, e eu já tinha uma formatura contratada do outro restaurante, eu tinha que deixar tudo pronto. Tinha que cumprir com o contrato. Ou seja, 15 dias a gente fez tudo, deu tudo certo. Loucura. Foi ótimo, foi maravilhoso. Foi bom ter separado, porque não tinha morido em dia do saco. Exatamente. Eu ficava das 7 da manhã com os pedreiros, eles iam fazendo, eu ia limpando atrás pra não deixar acumular. Imagina. Mas foi maravilhoso, porque assim, eu tive muito trabalho, eu não tive tempo de sofrer, e a coisa realmente engrenou dali pra frente. no segundo mês de faturamento, eu tinha pedido uma carência pro banco, de três meses, pra começar a vir a bucha. No segundo mês de funcionamento do caso, a gente já tinha dobrado o faturamento, e daí eu falei, cara, agora é... E era o que precisava, né? Exatamente, era tudo que Curitiba queria, porque o espaço é muito legal, você conhece, o ponto é lindo. É lindo, lindo, lindo. Então, assim, eu nunca conseguiria ter um negócio daquele a partir do zero, se eu tivesse que construir, alugar um ponto, eu tive uma oportunidade que eu não ia deixar passar de maneira nenhuma, eu dei meu sangue, eu dei minha vida, eu continuo dando, porque é um desafio diário, né? Não tem jogo ganho, mas foi assim. Parece fácil. Doeu um pouquinho. Cara, você falando aqui, eu tô observando, né? Pô, cara, essa situação das... A voz do além. A voz do além. Essa situação que você relatou aqui, né, Cláudia, de uma mulher estar ali com o casamento abalado por conta de uma situação, um monte de desafio pela frente, e aí vamos imaginar quantas mulheres não estão assistindo isso aqui agora e estão olhando pra você e se enxergando ali, né, passando por toda essa situação. A gente sabe que também no Brasil é mais difícil pras mulheres, algumas situações são difíceis, né? Mas o que importa aí pra galera é... Cara, como que você conseguiu? O que você usou? Que combustível você teve nessa hora pra vencer tudo isso? Porque você falou uma coisa legal, né? Que você lembrava lá da tua mãe, você falava pra tua mãe, mãe, tem um jeito, né? Tem isso, tem aquilo. Cara, se você pudesse olhar aí pra uma dessas mulheres que estão assistindo a gente agora, passando por essa situação, cara, o que você falaria pra ela? Porque o que tem de valor nessa sua história é esse aprendizado que você teve durante todo esse processo, né? É, o meu grande exemplo foi minha mãe, porque, né, a gente passou por situações parecidas, ela muito pior, porque tinha duas filhas e porque era há anos atrás que o cenário ainda era muito diferente e mais desafiador ainda. Então, eu lembro que minha mãe trabalhava muito, ela trabalhava na Itaipu, ela era Relações Públicas da Itaipu. Então, assim, fim de semana ela tinha que atender e ela era a única que falava alemão e as máquinas da Itaipu são todas alemãs. Então, vinha muito engenheiro, vinha muita gente da técnica mesmo e ela tinha que atender toda essa gente, fazer visita técnica e mostrar todos os parafusos da Itaipu. Isso era ótimo, porque, às vezes, a gente entrava lá e, tipo, eu já fui em todos os buracos da Itaipu, era muito massa. Visitação guiada que nada. Não, às vezes, a gente, à tarde, a gente, à tarde, estava lá sem fazer nada. Mãe, a gente podia ir passear. A gente ia lá, ela levava a gente de todos os lugares que eram proibidos. E aquilo é uma imensidão, né, cara? É inacreditável. É inacreditável. É muito orgulho, assim, sabe? Porque é surreal. Então, eu vi sempre a minha mãe, sempre com muita força e, tipo, eu era adolescente, morria de preguiça, queria dormir só. Eu falava assim, meu Deus, eu nunca vou trabalhar tanto quanto a minha mãe. Tipo, cara, minha mãe, meu Deus do céuzinho, mas ela consegue dormir. Acordava cedo, chegava tarde e a gente vai, se vira. Eu lembro que ela, assim, ela falava, eu tinha 15 anos e, assim, eu morava numa vila de funcionários da Itaipu. Então, eu tinha toda a segurança. Então, assim, com 9 anos, eu tinha mobilete. Era uma outra vida do interior, né? Claro, claro. E meu pai sempre ensinou a gente dirigir muito cedo. Quando a gente fez 15, 16 anos, eu falei assim, não, eu preciso que vocês dirigem, porque, assim, vocês têm que ir pro colégio no dia que tá chovendo, porque ela saía muito cedo. Claro. E como Itaipu, ela trabalhava dentro da usina, ela ia com ônibus. Então, assim, o carro ficava em casa. Então, ela disse, vocês têm que ir no mercado, vocês têm que se virar, vocês têm que me ajudar, entendeu? Já são grandes, na verdade, né? Tipo, na cabeça dela, tipo... Imagina, 15 anos, cara, a gente ia pro colégio de carro, no dia de chuva, ia pro mercado. Tipo, era muito doido. Só que isso, claro, era numa situação muito... A cidade é diferente, outra época, tudo diferente. Não, e aonde a gente morava era praticamente um condomínio fechado. Então, era muito seguro. Mas, na verdade, sua mãe tinha vocês de combustível, né? Exatamente. E isso fez a gente ter liberdade, autonomia e responsabilidade muito cedo. Claro. Entendeu? Porque ela precisava também que a gente fosse uma parceria, a gente se tornou muito parceira, sabe? Então... Ela continua em Foz, sua irmã? A minha mãe continua em Foz. A minha irmã mora em Palutina, que é uma cidade bem pertinho. E ela se vê em mais, obviamente, né? E daí eu tô aqui desde então. Vim pra cá em 2005 fazer esse curso. E tô aqui não, tá? Fica aqui em São Paulo. Tô lá. Estamos em Curitiba. Erramos por um. É do ladinho. Tá tudo certo. Mas é isso. Então, assim, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a minha mãe, a gente sabe que tem uma infinidade de mulheres passando pela mesma situação que se vêem, de repente, num casamento frustrado ou porque não conseguem, porque não têm força, às vezes se submetem às situações ou às vezes simplesmente acham que não existe oportunidade. Mas isso não é só pra mulher. Eu falo muito isso pros meus funcionários, pras pessoas que estão comigo. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. A gente tem que saber estar pronto na hora que as oportunidades aparecem, não ter medo. Claro, você ter um senso de responsabilidade do que você está assumindo. não se importar com amanhã. E uma coisa que me ajuda muito na vida é ter fé. Que legal. Isso é uma coisa que eu tenho uma certeza dentro de mim que o cara lá ensina meu brother e tudo que está acontecendo é porque eu preciso passar por aquilo pra ir além, pra chegar além. Então, assim, só depende da gente pra conquistar qualquer coisa. A gente é capaz de fazer qualquer coisa. O que a gente se decidir e se propor a fazer. Até porque nós vamos chegar no ponto da história que tu foi, deu um beijo na boca dele e voltou, né? Teve essa também. Teve também. Não foi que foi só isso. Mas, Claudinha, aí vamos lá. Abrimos restaurante, sucesso, coisa linda na nossa vida. Pausamos e, de repente, está a Cláudia, linda, bela e plena em rede nacional. Garota de programa. Aparecendo, aparecendo na minha televisão. disputando reality. É, é. Que loucura foi essa, cara? Que loucura. Catarina, é muito louco, né? Porque, assim, o programa foi maravilhoso. Eu tinha acabado de abrir um restaurante. Você foi 20. Foi 20, né? Foi 20. Eu tinha acabado de abrir um restaurante. O caso abriu em 2019. Então, quando eu recebi o convite, era novembro ainda de 2019. Não tinha feito um ano. E aí, entraram em contato comigo. Ah, você foi indicada por alguém pra participar do programa. Você sabe quem indicou? Não, sei. Ah, tá. Aí, eu falei, ah, obrigada, desculpa, não. Esse negócio de reality, nada a ver e tal. Já tinha tido a primeira edição. Só que foi o primeiro ano do caso. Eu não vi, porque eu tava... Imagina, colado em trabalho. Exatamente. Tinha visto alguma coisa, assim, achei legal. Tinha um menino que era de balneário, Dudu, imagina. Dudu? Exatamente. Mas, tipo, sabe quando você... Ah, tal, legal e tal. Tinha o garoto lá. Não consegui acompanhar. E aí, eu falei, ah, não, obrigada, querido, obrigada. Não, não é pra mim. Eu sou velha, tipo, não vou fazer isso, né? Não vou botar minha cara na televisão. Acabei de abrir um restaurante, vou queimar meu filho. Tava dormindo com o bairro outro dia, separei. Tem outras coisas pra me importar, né? Tem um boleto pra pagar, um empréstimo gigantesco, um carnê do baú da felicidade. E aí, ela falou assim, não, mas não, o nosso programa é totalmente diferente, não é isso que você tem em mente, não é como os outros realistas. A gente não quer expor ninguém, a gente tem um cuidado muito grande. Não, 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 não. Falei, não, nem é pau, nem é pau, não vou, não vou, não vou. Ela, não, assista alguns episódios pra você ver e tal, não sei o quê. Daí, ela falou assim, olha, foi a Manu Bufara que te indicou. Eu, filha da puta. Eu sabia que você era ela. Eu sabia que você era ela. Baca. Como você faz isso? Minha melhor amiga. E não me fala, tipo, porra, me avisa, pelo menos pra eu estar preparada e tal. Tu vai receber uma ligação. Quase mandei a mulher a merda, diretora da Globo. Aí ela assim, não, eu falei assim, Manu, não vou, Manu, não vou, imagina, tá doido, o que eu vou fazer lá, Eu sou velha, pára, tá doido? Não, Cláudio, você vai, porque você acabou de abrir seu restaurante, você precisa dessa propaganda, e você nunca vai ter uma oportunidade dessa de falar do teu restaurante. Que visão, hein? Que visão, hein? Que visão. As pessoas não entendem, né, a nossa relação. Que visão. Eu falei, tá bom, sim, senhora, porque, né, ela fala, lógico que não. Ah, mas é a Manu, né? Lógico. Falei, tá bom, então tá, então eu fui. Daí eu tava com, daí eu botei isso no programa, propaganda, 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 restaurante, restaurante. Daí eu fiquei com medo, porque a Globo tem essa fama de que, né, você tem tatuagem, eles mandam esconder, não pode falar a marca e tal, não sei o que. Eu falei assim, cara, será que eles vão deixar eu falar o nome do meu restaurante e tal? Fiquei com medo. Fiz uma tatuagem. Onde mostrar? Onde a câmera pegar? Eles vão pegar a minha mão e achando ali. Se eu não puder falar, o povo vai ver aqui, ó, casa, restaurante. Vai estar lá. Falei, mas credo, você acha? Se eu te faço gostar, meu filho, eu sou esperta. Nós damos nossos pulos. A vida inteira, né? E aí foi muito engraçado, Catarina, porque daí tem todo aquele suspense, que foi tipo estilo Big Brother, não podia contar, não podia falar, não sabia quem estava participando também. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, que eles foram me buscar, o meu voo antecipou. Chegou um pouquinho antes, assim, e tinha um cara me esperando. A mulher falou, né, ó, vai ter um cara me esperando, então não esquece. daí eu saí e fiquei procurando. E daí tinha um cara com a plaquinha Dário Costa. Eu conheci ele aí. Cara, muito estranho, né? Vim para um programa. Outro cozinheiro. Uma plaquinha do cara. Aí o cara olhou e disse, tirou a minha plaquinha de trás, Cláudia Crospear. Falei, beleza, vou vir para me divertir, fazer propaganda no carro, eu sei quem vai ganhar, beleza. Então, assim, eu estava muito relax. Eu estava com o objetivo realmente de falar do restaurante, de falar que tinha um restaurante legal em Curitiba, de falar do meu trabalho. Foi maravilhoso. No meio do programa Estourou a Pandemia, a gente estava gravando, isso foi final de fevereiro e começo de março de 2020. Foi acontecendo tudo. A Manu estava em Amsterdã na época, então, assim, eu acompanhava com ela por telefone, tudo o que estava acontecendo. Ele tinha um pouquinho mais de notícia que a gente na época ainda, né? Exatamente. E o José Viles era meu mestre, né? Sumiu, sumiu também. E daí ele falou assim, cara, vou ter que ir embora, porque os restaurantes estão fechando e não sei o quê. E daí ele virou, a gente estava assim, isso foi muito bizarro, a gente estava todo mundo enfileiradinho para gravar, e daí ele falou, comunicou a gente que ia sair e tudo mais e tal, e daí eu falei assim, meu Deus, gente, que loucura isso e tal. E daí ele virou para mim e falou assim, você vai ter que fechar seu restaurante também, se prepare para isso. Que loucura, né? E eu falei, imagina, eu não posso, é a minha única fonte de renda, eu moro de aluguel, porque eu tinha acabado de separar, né? Aí eu tenho empréstimo para pagar, né? Eu falei, não existe a menor possibilidade de eu fechar meu restaurante. E o que eu tinha feito? Super esperta. Porque daí, né? Aí fui atrás, o Dudu falou, cara, esse negócio é um estouro, a hora de passar na TV, se prepare. O que eu fiz? Contratei um monte de gente, treinei, porque eu falei assim, cara, eu não vou esperar aparecer. Eu quero estar com a galera treinada e meter para dentro e fila de espera e vamos atender. Foi para dentro. E de repente aparece a tela de pandemia. Eu com a folha de pagamento 10. Que loucura. Você já tinha passado esse período de experiência de todo mundo, porque nós estávamos preparando de todo mundo. Ai, Catarina. Que loucura. Eu também não sei como é que foi. Só sei que a gente começou a fazer delivery, eu organizei o delivery pelo telefone com os meninos enquanto eu estava no programa. Aí eu fui eliminada. Eu estava pedindo para ser eliminada também nessas alturas. Aí eu fui eliminada, voltei para Curitiba, cheguei, já estava tudo fechado e aí começamos o delivery. E aí deu super certo o delivery, mas foi por um tempo também. Sim. Ai, Catarina, eu sei que, olha, eu fiz de tudo. Live, receita, tchau, lalau. E daí assim, lá no restaurante eu deixo os meninos fazerem, a gente faz a janta, né? Nossa. E aí eu deixo uma vez por semana eles fazerem porcaria. Sim. Não é pizza, bumbi, whatever. Dia do lixo. E aí eles faziam coxinha. E assim, coxinha para mim é um assunto sério. Tem uma confeitaria em Curitiba que faz a coxinha. A coxinha. E eu falei assim, meu, cresci comendo jovem. Você não vem fazer coxinha porcaria para mim, não. E aí virou meio que uma competição e a gente foi chegando na coxinha ideal. E eu tinha uma amiga que ia lá só para comer comida dos funcionários porque ela não gostava de nada que tinha lá. Paladar infantil, sabe? Então ela ia lá para dentro comer macarrão, a lasanha que a gente fazia. E aí ela falou assim, Cláudio, você tem que fazer a coxinha para vender agora. Estamos aqui parados, estamos aqui sem fazer nada. Eu falei assim, tá bom, vou fazer a coxinha. Então você entra nos grupos aí, oferece coxinha, se vender, beleza. Explodiu a coxinha. Explodiu a coxinha. Que demais. Porque o custo é super baixo. Sim. A margem é boa. Eu estava na televisão, meu amor, botei 15 pila coxinha, foda-se. E tem que pagar os custos mesmo, então. E era boa, era muito boa. Até hoje as pessoas pedem, quando você vai fazer coxinha? Nós vamos começar agora a fazer o modelo de negócio, é oyster e coxinha. E coxinha, exatamente. E aí, tem um ainda para sair, que não vou aqui, nossa, acontecer algumas coisas. Depois de coxinha. E aí, eu sei que assim, eu não sei como, a gente foi passando a pandemia, voltou naquele Abre e Fecha, então o programa me ajudou muito, porque as pessoas estavam muito querendo ir para o restaurante, conhecer, entendeu? E aí a gente estava super bem naquela, tipo, já passou, já acabou e tal, né? Lógico, eu estava me cuidando e tudo mais. 20 ainda. Não, 21. 21 já. 21, a gente passou 20, 21 já estava assim, era o último lockdown, em Curitiba. Os hospitais particulares estavam fechados, mas os públicos já estavam mais administrados. Que deu aquela variante diferente e tal, que pegou a galera mais nova e tal, nananá. Enfim, peguei Covid. Peguei Covid, eu estava namorando na época, e aí eu saí do restaurante um dia, fui para a casa dele, e ele tinha ido andar de kart para os amigos no tempo, e tal, ele estava reclamando de dor nas costas, eu falei, também, né? Não faz nada, resolve andar de kart, dói, aquilo é um horror. Daí, beleza. Daí, dormimos, no outro dia acordamos, ele com febre, eu falei, opa, vou para a minha casa. Piquei a mão. Aí, ele começou com febre e tal, não sei o que, segunda ele fez o teste, e aí, na terça, saiu o resultado, deu positivo. Aí, eu fiz o teste na terça, negativo. Negativo. Fiz o teste na quarta, negativo. Na quinta, porra da incubação do vírus. que daí eu tinha um, aquele de sangue, que era mais assim, aí deu positivo. E eu não estava sentindo nada até então, eu estava ótima, plena. E aí, deu positivo, eu falei, tá, não queria falar para ninguém, estava tudo fechado, a gente estava com delivery, porque o meu medo era o quê? Vazar, que eu estava com Covid, e o povo relacionar o restaurante e falar assim, não vamos lá, porque está tudo infectado. Veio do delivery e o Covid, na verdade. Aí, eu me afastei, fiquei em casa, não contei para ninguém, não contei para minha mãe, porque eu falei, o que eu vou contar para minha mãe, lá em Foz, vai fazer o quê e tal. Eu também sou desse. e assim, eu estava treinando para caramba, me cuido com alimentação, com saúde e tal, não sei o quê, eu falei, não, minha mãe tinha pego, não tinha acontecido nada, minha irmã tinha pego, não tinha acontecido nada. Eu falei, eu que me cuido? Não vai acontecer nada. Beleza. Aí, ele veio para a minha casa, a gente ficou os dois juntos, se cuidando e tal, e ele deu uma pioradinha, a gente precisou alugar um cilindro de oxigênio, mas com acompanhamento médico e tal, tudo assim, sob controle. sob controle. De repente. De uma noite para a outra, eu caí. Passei muito mal de noite, chamaram a ambulância, meu oxigenação já estava mais baixa, e aí, a ambulância foi, me deu os medicamentos, e aí foi embora. No outro dia de manhã, meio que eu não acordei, assim, não queria sair da cama, não tinha força, porque o Covid, ele não te dá uma falta de ar, você vai apagando. Sabe, tipo, galera que sobe montanha, fica sem oxigênio, nem percebe que morreu, porque você não percebe que você está mal. Literalmente, está como se fosse uma pressão, mas não está oxigenando mesmo. Você não está pensando direito, você não está raciocinando, você não está vendo o que está acontecendo. E aí, a gente tinha um médico muito maravilhoso, que é amigo, é cliente, e é muito influente lá em Curitiba, e daí fez uma chamada de vídeo, daí ele viu que eu estava bem lelezinha, e ele falou, não, já para o hospital. Agora. A ambulância não queria levar, porque estava tudo fechado, ele falou, não, a gente vai bater nas UPAs para ver quem vai receber. E aí, como ele opera muito nesse hospital, ele falou, não, manda para lá, que eu vou lá agora receber. E ele foi te receber? Ele foi me receber, daí eu cheguei, fui para o pronto-socorro, e aí, realmente, não tinha vaga na UTI, e aí, passou umas duas horas, aí eles me colocaram numa máscara, que era um oxigênio com força, assim, uma pressão muito grande. Meio soprava mesmo para dentro. Aí eu recobrei um pouco mais da consciência, fiquei bem lúcida mesmo, porque eu não lembrava já das coisas, tive flashes, assim, da ambulância me levando, dos Paraná e tudo, e tal. E aí, quando eu estava bem, aí veio o médico e falou assim, ah, então, nós vamos precisar te intubar, mas assim, vai estar tudo certo, fica tranquila, só para você ficar mais confortável, porque você está, assim, muito fraque. Que loucura. E assim, né, Catarina, meu Deus, nessa hora, pensando, não posso nem ter nada, porque senão minha mãe me mata, se eu morrer, minha mãe me mata. E aí, eu falei assim, meu, achei que eu tinha ido tomar um sono. A gente nunca acha. Eu tinha nem roupa. Aí, ele falou assim, mas fica tranquila, é igual o exame de endoscopia. Já fez o exame de endoscopia? Você toma um negocinho e tal, você dorme, você não vai ver nada, tudo certo, vai dar tudo certo, só para você ficar bem. Aí, só vinha aquilo na minha cabeça, né, entubou, morreu, entubou, morreu, porque assim, o índice de sair era muito grande, né? Aí, ali, eu fechei o olho, aí, eu pensei, né, eu falei, tá, eu vou dormir. Mas, e se no meio do caminho eu morrer, não der certo, como é que eu vou saber? Vai vir alguém me avisar, vai ver uma luz, falar, infelizmente, deu certo. Isso a gente ainda não sabe, eu também não sei ter respondência. Aí, eu comecei a chorar. Daí, eu lembro que foi outro momento muito forte, assim, meu, com Deus, que, eu vi ele, era box, no pronto-socorro, assim, tipo, eu vi uma pessoa me olhando, assim, não, não era Deus, era Jesus. Eu vi uma pessoa me olhando, assim, tipo, assim, você tá com medo mesmo? E daí, eu falei assim, nossa, o que ele vai pensar se ele perceber que eu tô com medo? Não, eu não tô com medo, eu acredito, vai dar tudo certo. E eu fui muito tranquila, eu fui muito tranquila, tanto que até meu médico falou depois que, que isso faz muita diferença, porque naquela época tinha muitas pessoas que não queriam ser tubadas, porque realmente o índice era muito grande, de não conseguir voltar, família, às vezes era contra, eu como não tinha ninguém avisado, isso foi bom. Cheguei sozinha no hospital, não tinha ninguém, daí, fui avisar as pessoas. Peguei o celular, eu sem óculos, sem nada, falei, gente, depois eu tenho que mostrar essa foto para você, é muito engraçado, gente, é muito engraçado, hoje a gente pode rir, foi engraçado, mas eu mandei assim para minha irmã, G, que minha mãe mora sozinha em Foz, e minha irmã Manipalotina é pertinho, tinha que avisar minha irmã, falei, G, estou com Covid, estou no hospital, avisa a mãe, vão me entubar, um beijo, fui. Assim? Aí, esses dias eu estava vendo a mensagem da minha irmã, que a minha irmã estava lá em casa, a gente estava relembrando isso, daí, tipo assim, a minha irmã, Manipalotina, tem gêmeos, cachorro, papagate, foi ver o telefone, eu já estava no além, e daí assim, 20 ligações no atendimento, e tudo apagadinho, que dor, que loucura, e minhas amigas também, queriam me matar, elas, no grupo, depois eu li todos os mensagens, que elas me obrigaram, elas falaram assim, não, ela vai voltar, porque nós vamos dar uma camassada de pau tão grande nela, que ela vai voltar, ela vai voltar, porque ela vai ter que pagar o que ela fez, essa vaca, fia da puta, eu não avisei ninguém, Catarina, muito louco, daí eu avisei a minha irmã, duas amigas, daí o Everton, meu namorado, estava comigo, foram sete, mas assim, não vi nada, foi soninho, tipo o Michael Jair, agora entendo, o que que, né, nossa, bom demais, e aí, eu acordei, do mesmo jeito que eu dormi, eu acordei, tiraram do remédio, o tubo e, é horrível essa parte, mas, acordou, acordou plena, porra, acordei, né, meu, que loucura, e que, é difícil até falar, cara, mas assim, eu não vou nem te perguntar, sobre a experiência, de ter visto a figura, te olhando, e, e aí, agora que eu estou aqui, tu não acredita, Lazarenta, mas, cara, imagino que a inversão de valores, nesse momento, nessa lição, que eu acordei, estava muito frio em Curitiba, muito frio, era aqueles dias de inverno, assim, gelado, mas com muito sol, tipo, aqueles dias de inverno, assim, céu azul lindo, frio pra caramba, doído de frio, e eu estava na UTI, e aí, é, os caras do hospital, até falaram assim, meu Deus do céu, quem que é essa pessoa, né, porque assim, muita gente ligou, para falar de você, cuida dela, cuida dela, é minha conhecida, é minha querida, é minha não sei o que, o povo queria saber, gente, quem é essa pessoa, que é tanta gente, a pressão estava grande, recomendando, isso que eu falo, está vendo, a gente nessa vida só precisa de amigos, os amigos certos, isso é fato, isso é fato, se eu tivesse um caminhão de dinheiro, e chegasse sozinha naquele hospital, eu não teria entrado, eu entrei, porque um grande amigo meu conseguiu, então assim, né, e nesse processo, tinha um remédio, um descoberto, um remédio, que você aplicava nas coxas, e que fazia sair mais rápido, só que o remédio sumiu, e já tinha virado uma fortuna, a mãe, de uma dessas minhas amigas, que sabia, das poucas que sabia, tinha comprado esse remédio, em ponta grossa, e não tinha usado, porque ela não chegou a ficar mal, que loucura, e o remédio estava lá guardado, e daí o médico falou assim, não, eu preciso fazer um exame nela, porque tinha uma janela, e não podia ter algumas coisas, para poder aplicar esse remédio, e como era muito caro, então ele falou assim, não vou falar para vocês comprarem, espere eu dar o ok, mas as meninas falaram, foda-se, vamos comprar esse remédio, manda vir de lá, manda vir de lá, o médico ligou 11 horas da manhã, e aí, uma hora da tarde, o remédio estava lá, daí ele falou, meu, como é que vocês conseguiam? não tem, mas em Curitiba, e apareceu, apareceu, caraca, que loucura, e daí depois, no outro dia, foi o dia que eu fiquei pior, que eu fui pronada e tal, aquela coisa de virar de barriga para baixo, para o pulmão, e daí assim, um dos diretores do hospital, compadre de uma amiga minha também, falou, se preparem para o pior, ele é o caso mais grave hoje, extremunção, e aí no outro dia, a pessoa, voltamos, foi voltando, foi voltando, foi voltando, e daí saí, fiquei sete dias entubada, mas, para mim, realmente, foi uma noite, eu não tive nenhuma visão, nenhuma experiência, eu dormi, acordei, e, claro, acordar é horrível, você está com um negócio na boca, aquela situação, desespero, agonia, mas aí eu lembro desse dia, que era um dia muito lindo de sol, e aí, o meu quarto não tem, eu tinha um quarto, não tem, porque eu tenho, é meio tudo aberto, lá é uns boxes, assim, é tudo de vidro, mas é fechado, e tinha sacada, tinha uma porta de vidro, assim, e eu lembro daquele dia maravilhoso, e a minha camisola no hospital era amarela, amarela, gema de quindim, e daí eu só lembro disso, tipo, muita luz, assim, uma sensação de gratidão, assim, tão absurda, assim, que eu tinha medo de dormir de novo, e eu pensei, não, tipo, já deu certo, eu não quero fechar o olho, eu não quero...